O vestibular foi aplicado em cinco locais diferentes no Estado. Além da Universidade Federal em Curitiba, foram realizadas provas em Manuel Ribas, Universidade Estadual de Londrina, Rio das Cobras em Nova Laranjeiras e também na Reserva de Mangueirinha, onde o vestibular foi aplicado pela Unicentro. Ao todo, 720 indígenas realizaram as provas. No domingo, dia 17, foram provas orais e na segunda-feira de conhecimentos gerais. 174 candidatos fizeram o vestibular em Mangueirinha. O problema é que o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná, que organizou e também aplicava a prova, constatou que ainda na tarde da segunda-feira, enquanto estavam sendo realizadas as provas do segundo dia de vestibular, as provas objetivas de conhecimentos gerais e redação, houve o vazamento acidental do gabarito do vestibular indígena. Com isso, uma reunião foi feita entre os integrantes e este segundo dia de vestibular foi suspenso. Em nota, a comissão de vestibular garante que todos os candidatos que estavam inscritos poderão fazer a prova novamente, porém, não há data marcada ainda.